Vamos lá campeão! Tem que ser local! Vai senhor! Acaba com ele! Acabar com a dengue é um desafio muito simples. Com apenas 10 minutos por dia você manda o mosquito pra lona. E todo mundo participando fica ainda mais fácil. Entre nessa luta e fique ligado. O verdadeiro campeão procura um médico logo nos primeiros sintomas de dengue. Secretaria da Saúde. Governo da Bahia. Terra de todos nós.